Em 1984, fizemos um dos testes cegos mais famosos da TV. Tá querendo me enganar, é? Pra mostrar que o presunto sadia era o preferido dos brasileiros. Esse não é. Pouca coisa mudou desde então. Opa, essa é sadia. Vamos fazer também? Tá bom. Tá querendo me enganar, é? Presunto sadia, o preferido dos brasileiros. Na hora de pedir, peça o preferido. Sadia, nosso melhor está dentro.